Carlão, novidades e oportunidades? É, aqui na Dude Sofá, tudo em 24 pagamentos, Marcão. É, agora 24 pagamentos e a pronta entrega, começando por esse vermelho aqui, né Carlão? Isso aí, maravilhoso, lançamento, leva na hora pra casa ele aqui, ó, 3 lugares com a Chese. É lançamento, 24 parcelinhas de 200 reais. Muito, muito bom, e tem esse amarelo também aqui que é fantástico, hein? Fantástico, lançamento também aqui, ó, Gisele, 2 lugares e Chese, ele 2 assentos retratos com móveis assentos. Leva as almofadinhas de brinde e é 24 parcelinhas de 130 reais. É isso aí, as cores não param, olha esse azul. Esse azul maravilhoso aqui, ó, 3 e 2 lugares, é o Lorena, 3 e 2 lugares, retrato de naves, 100% de corno em postos, braços, móveis assentos, corno no pistão. É imperdível, 24 parcelinhas de 230 reais. Muito bem, tem o próximo aqui. Esse aqui é o Gisele, 3 e 2 lugares, retrato, também com móveis assentos, corno no pistão. É maravilhoso, algumas coisas da pronta entrega, leva na hora pra casa 24 parcelinhas de 230 reais. Muito bem, tem mais um aqui. Mais um, esse aqui, ó, Regiane, 3 e 2 lugares, de corno em postos, móveis assentos, imperdível, algumas coisas da pronta entrega, também 24 parcelinhas de 230 reais. E pra finalizar? Esse aqui é o Nery, 2 lugares de 90, 100% de corno em postos, corno em postos, móveis assentos, é imperdível, várias coisas da pronta entrega, e é 24 parcelas de 170 reais. É isso aí, lembrando que agora, então, tudo em 24 vezes pra você trocar o estofado aí da sua casa, do seu comércio, do seu consultório, do estofado. Dois endereços, né? Exatamente, aqui ó, Virgílio Malta, 2016, Orlando Ranieri, 777. Telefones? 3243-6353, 3203-6343. 24 vezes e a pronta entrega do estofado. Vem pra cá! 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 Vem pra cá!